Eu não acredito, mano. Olha só quem tá na mão. Não é essas coisas aqui não, mano. É simplesmente este carinha aqui. Metal Knight está na loja. E eu já vou aqui, obviamente, usar a minha poção de sorte. E vamos que vamos, porque hoje nós vamos pegar o Metalzão, mano. Mas, cara, uma coisa que é engraçado, que como eu sou sortudo, eu vou acabar pegando o outro e não vou pegar o Metal Knight, mano. E, bom, vocês estão ligados que a gente vai torrar uma nota agora. Provavelmente gastar ali meus 16 mil, né, mano? Mas tô despreocupado perante isso, né? Eu não vou ficar, tipo, muito triste caso eu gaste esses 16 mil. Foi pra isso que eu juntei mesmo. Então, já vamos. Vedita, Kazek. Nossa, eu quero velocidade, mano. Como o mais rápido for, o mais rápido tem... Eu tenho 20 minutos pra poder girar isso daqui. Então, mano, acho que não... né? A gente vai conseguir esse Metal Knight aqui hoje, né, mano? Não quero nem saber. Estava jogando o Infinity de boa, né? Dando uma farmadinha. Inclusive, eu até tinha acabado de gravar o vídeo anterior. Veio o Togo. O que eu quero com o Togo? E, mano, olhei na loja. Cara, simplesmente o Metal Knight no meio, tá ligado? E eu já tô há dias esperando por isso. Tá, que susto, né? A gente cai no bait quando vem aquela Star ali. Croc. Eu só olho pelo raro, eu não fico... Conseguimos! Conseguimos o Metal Knight, mano! Com dois mil de gema! Com dois mil! Meu Deus do céu! Estourei no pó à noite! Nossa, olha aqui o bichano. Meu Deus do céu! Nem acredito que a gente pegou o Tagarela, mano. Que a gente pegou o cara. E agora, pra gente evoluir? Eu lembro que, mano... O... O Alucard, que é meu amigo. Ele tinha, tipo assim, falado... Pô, já que a gente não tem... Porque eu não tava tendo mais... Ah, não preciso farmar nada agora. Vamos pegar as coisas pra upar o Metal Knight. E, cara... Olha só! Tá faltando... É... Algumas dessas Orbs aqui. Mas, principalmente, o que tá faltando é esse Star Fruit Pink, mano. É esse Star Fruit Pink. É só isso que tá faltando. Hum, olha... Pera aí. É... Cara, tô... 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 Tô mega ansioso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Vou dar uma olhada aqui no Scanor também, né? Porque o Scanor, de vez em quando, vende algumas coisas aqui. E a gente pode comprar essa pelota aqui, mano. Que é... Que é o que vai fazer a gente evoluir. O problema é que ela só volta daqui 4 horas, né? Deixa eu ver quanto... Se eu comprar tudo, quanto é que vai ficar faltando. Acabou, né? Não posso mais comprar. Aqui também não. Então, deixa eu dar uma olhadinha. A gente precisa de 35... Não... Pera... Ai, não é a mesma. É Full Power Core. Essa daqui é Alien... Me... Aí eu me lasquei. Eu sei que tem como a gente fazer os portais aqui, né, mano? Que daí a gente consegue. Que é os de Alien, né? É só fazer esses daqui. Não sei se eu consigo fazer isso daqui solo. Eu quero testar. Mas eu acho que o mais importante agora... Ainda não veio as missões diárias, né? Ainda não veio as missões diárias. É a gente fazer os desafios pra conseguir. E, obviamente, mano... Que a gente vai fazer o quê? A gente vai testar o homem, né, mano? A gente vai testar o brabo, né? Deixa eu já tirar aqui a Pitu. E eu vou colocar aqui o Speed Kart, né? O Speed Wagon. Pra gente poder já ir simplesmente, né? Evoluindo ele aí, mano. E testar, né, mano? Porque eu quero ver muito como é que funciona aí... Aí o nosso querido Metal Knight. Olha só que engraçado. Acabou de vir aqui... A estrela que eu precisava comprar... Ai, João! Mas gastei mesmo! É isso! E veio até o Meguma aqui. Não sei se ele é bom. Depois eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa eu tento girar ele. Mas, meus amigos... Eu peguei as estrelas que estavam faltando, né? Agora, tipo, a única coisa que tá faltando... É que... Ah! Se você tá se perguntando... Eu desisti, tá? Eu não testei o nosso querido Metal Knight lá, tá? Porque não ia dar certo. Então, né... É... Eu preferi por não usar ele. Mas, ó... Olha ele aqui. Agora... Ai, não é aquela. É a Pink. Eita, comprei errado. Vacilei. Mas... Depois a gente consegue também. Não tem problema, não. Bom... Ainda faltam algumas coisas que, obviamente, eu tô correndo atrás. Daqui a pouco vem o diário. Mas... Eu desisti, tá? Eu só achei que... Eu tinha gravado esse take só porque eu achei que era... Ai, será que eu tava precisando e não era? F. Ó... Então, vamos lá. Vamos já colocar aqui o nosso amigão Metal Knight, cara. Range muito grande dele, tá? É... Obviamente que não tá nada upado. 456 de ataque, 7.1 de speed, 222, né? A gente tem que ver ele upado. Às vezes, assim, né? Ele não muda muita coisa. Deixa eu colocar um FX. Nossa Senhora! Mó explosão aqui! Primeiro upgrade. Vai pra mil. Aumenta um pouquinho o range. Aqui já... Ó... Aqui aumenta o dano pra 500. Mas... Simplesmente... Não muda muito. Também ele tá level 1, tá? Não tem muito o que criticar. 26 de range. Aqui acho que já começa a mudar. Nossa, o ataque dele já vai demorar mais. Mas ele ganha melhoria laser. E aumenta 600 de ataque. Vamos ver se muda, né? Ah, ele fica fazendo um círculo. Ainda o ataque dele é tipo um círculo. Próximo upgrade. Só aumenta o dano e um pouco o range. Próximo upgrade. Diminui um pouquinho. Vai pra 8.2. Mais 3.806 de dano. Com 31 de range. Cara, o range é muito grande. O próximo aumenta mais um pouco o range. O range aumenta de 1 em 1. E o dano tá aumentando tipo 500 em 100. Tá, agora ele muda pro Rocket Upgrade. Na melhoria 7. Gastando 8.500. Aumenta o range. E diminui bem o cooldown dele. Isso aumenta 400 de dano. Mas vamos ver se muda, né? Aqui, né? A região dele não mudou nada. Vamos ver como é que é esse ataque. Ah, é uma chuva de míssil. Mas é tipo uma área bem maior. E agora eu acho que o dano dele começa a aumentar bastante. 10.000 pra melhorar. O range dele é muito grande. Ainda não supera o do Scanor. Mas é muito, muito grande. Mas a gente também tem que lembrar que o Scanor. Ele tá tipo evoluído, né? A gente evoluiu ele. Agora o Metal Knight não tá evoluído. Próximo é que aumenta mais um de range. E aumenta o dano. Vamos ver. E esse foi o último upgrade dele. É, bem fraquinho assim. Dano 6.000. Mas é que nem eu falo. O que muda é quando, tipo assim, é level 100, né? Que a gente tem que lembrar que ele tá level 1, né? É, a gente não evoluiu nada dele. A gente tem que lembrar disso, tá? Ele tem um negocinho aqui de magia. Que isso aqui é bom. Então... Provavelmente ele não vai ganhar nada de level aqui agora, né? Tipo, não vai ganhar nada. É, isso é... Quase 100% de certeza aí que não vai ganhar nada de level aqui agora. Porque... É... Um inf do... De... De Namek não vai mudar em nada. Não vai agregar em nada. Então... Ele não vai evoluir muita coisa, né? Mas assim... É... Ele tem um range muito grande. E eu acredito que se eu evoluir... Ó. Cara, eu não sei de que animei isso aqui, véi. Ele atira os negócios das costas. Eu acho que quando a gente evoluir, vem aquele dronezinho. Porque eu já vi, tipo, umas pessoas com o dronezinho. Mas... O principal mesmo... É que a gente sabe... Que quando ele... Evoluir, aí vai fazer diferença. Eu sei que ele dá muito dano. Muito dano. E eu também tenho que melhorar as estatísticas dele, né? Tipo, eu não sei se ele veio, tipo... B ou C ou algo assim. Mas a gente conseguiu testar ele aqui. E ver exatamente como o nosso querido... A Metal Knight funcionou. Brabo demais, mano. Nossa. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o melhor aéreo que existe. Mas agora eu fico na dúvida. Será que... É... Será que ele veio muito ruim? Então, vamos ver se ele veio golpe das galáxias ou nem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E... Ele veio... Ah, quedas necessárias para evoluir. Também precisa de quedas. Nossa, ele veio B menos, C e B menos. Tipo, veio bem, bem ruim mesmo. É... Não vai ajudar muita coisa, não. Bom, né? Fazer o quê? Acontece. Daqui a três minutos vem o diário. A gente viu e testou ele. Obviamente que tem muito que melhorar. E, cara, obviamente que ainda a gente, né? Tem que fazer as coisas aqui. Como, por exemplo, o passe de batalha. Que eu tô correndo atrás aí pra conseguir. Então, meu parceiro. Aguenta aí, porque amanhã eu te dou certeza que esse Metal Knight tá evoluindo.